Existem diferentes medicamentos para fazer o amadurecimento dos óvulos. A gente precisa entender que naturalmente é um hormônio o que faz o amadurecimento dos óvulos. Quando você leva um tempo já com um certo nível hormonal de estradiol, que é o que vem dos folículos, ou seja, o hormônio da mulher sai dos folículos, maior folículo, maior hormônio, e teu cérebro percebe isto. Então ele diz, olha, levo dois dias já com altos níveis hormonais. Será que eu não preciso ovular? E aí ele libera um hormônio que se chama LH. Hormônio luteinissante, que é o que faz um pico de LH, ou que aqueles que vocês podem, quem fez controle de ovulação, com aquelas tirinhas na urina, eles detectaram isto, esses hormônios de pico de LH. Esse pico de LH natural é o que faz a ovulação. E a gente, quando está fazendo a fertilização in vitro, tem algumas maneiras de fazer esse pico de ovulação. Uma, utilizando o hormônio da gravidez. O HCG, aquele da ovulação, ele também está no hormônio da gravidez. E você pode utilizar esse HCG urinário purificado para aplicar, e que teu corpo acredite que você está ovulando de maneira natural. Isto se chama, por exemplo, o Choryomon. Antes era Choragon, Choryomon acredito que tem hoje, que é urinário. Usamos pouquíssimo de urinário. Mas existe uma cópia desse hormônio da gravidez que é feito no laboratório, que se chama HCG recombinante. E este é o ovidreo. O ovidreo é aquele medicamento HCG que se utiliza no final, quando temos os folículos de tamanho bom, para que amadureça esses folículos, dá o sinal de amadurecimento igualzinho ao natural, ou muito parecido ao natural, e logo nós vamos ir 34, 35, 36, 37 horas depois, para fazer a captação e tentando ter ovulos maduros. Um terceiro medicamento se chama o GNRH. O GNRH é um análogo de um hormônio que indica a outra glândula que faz o pico de LH. Então, o GNRH, que seria o hormônio regulador das gonadotrofinas, ele também pode fazer um pico de ovulação, porque ele já não é um hormônio que não seria o da ovulação. Ele diretamente vai no nosso cérebro e fala para o nosso cérebro, faz o pico de ovulação, faz o pico de LH. Então, você injeta ele e teu próprio corpo fará aquele pico de ovulação de uma maneira quase 100% parecida ao pico de ovulação natural. Isto tem algum benefício? Sim, tem dois benefícios. O benefício é que o pico natural é o ideal e é que nós fomos desenhados. Existe também um segundo pico de outro hormônio que vai junto, que aparentemente faria uns sinais moleculares no folículo que fariam com que eles tenham uma melhor qualidade ou maior chance de fertilização. Então, isto é, Gonapeptil, Lupron, são os dois mais conhecidos hoje que se fazem para fazer esse pico de ovulação com o análogo do GNRH. Outro benefício é que a vida, o efeito dele é bem curto e o suficiente para produzir amadurecimento, mas ele não faz com que teus folículos fiquem estimulados durante 5 ou 7 dias, que em mulheres que têm muitos, muitos folículos, dar o vidreu, por exemplo, que vai ter muita força muitos dias, pode produzir uma complicação que se chama hiperestímulo. O Gonapeptil, de pouco tempo de efeito, muito parecido ao natural, ele fará com que esse efeito faça o amadurecimento e depois ele vem embora. E aí você não tem aquela complicação de hiperestimulação ovariana por causa do HCG ou do ovidreu. Então o benefício desse análogo do GNRH, Gonapeptil, Lupron, esses análogos, são principalmente feitos para quem não teve bons resultados com o ovidreu tradicional ou para quem tem muitos folículos e pode ter complicações pelo uso de outros medicamentos, como o ovidreu, por exemplo. Então, muito importante, o tipo de medicamento sim pode ter resultados finais diferentes. Obrigado.